Olá, muito boa noite, 21 horas e 1 minuto desta quinta-feira, hoje 7 de junho de 2018, está no ar a nossa Estação Hamburgo ao vivo, direto para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, puxa vida, Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, o mundo inteiro, através do nosso canal no Facebook, eu estou me sentindo a Leilani Neuber agora, nesse momento, o que você acha, Evandro Calvin Schmitz? Por que você está me sentindo? Você não viu a Leilani? Você tocou o telefone quando ela estava no ar, né? No meio da apresentação, no ar, no ar, não estava sensuoso. Me sentindo a Leilani Neuber, será que amanhã a Rádio Gaúcha vai querer me ouvir assim? Não foi combinado, tá gente? Foi surpreendido, visivelmente foi surpreendido aqui, o telefone tocando, né? Sim. Eu estou um pouco ainda no ar, Evandro Calvin Schmitz. Acabei de vir do velório do nosso querido doutor Carlos Poise. E tabelião. É um ícone da nossa Novo Hamburgo, da nossa cidade, da nossa região. E por que não dizer o ícone do direito notarial brasileiro e internacional? Foi um dos fundadores da União Internacional de Notários. O que a gente pode falar, né? Uma pessoa que viveu aos 92 anos, que até a semana passada estava caminhando e que viveu muito a vida, que fez muito pela vida, que tinha uma vontade gigante de viver. Sim. E a gente não quer que vá nunca, né? Conversava com o Maurício e com os dois irmãos dele, com os filhos, né? Eu não tive a oportunidade de abraçar a irmã. A gente não quer que vá nunca, mas muito feliz, assim, por ver como até o último sopro de vida dele tinha saúde, uma memória lúcida. Foi destaque do filme Movimentos também, né? Muito feliz de poder ter convivido um pouquinho com ele, de ter aprendido muito sobre a história de Novo Hamburgo. Não tive a oportunidade, Caidina Moraes, muito boa noite. Boa noite, cheguei. Chegando. Cheguei, chegando. Eu não li o livro, a livro que ele escreveu, o romance, na história de Novo Hamburgo. Sim. Você escreveu essa oportunidade. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo também, através do tempo que eu fui editora da página de opinião do Jornal Negar, também o seu Eli Poesley, e o Maurício também conheci. Realmente uma pessoa de uma inteligência incrível, né? Uma pessoa que sabia transmitir, né? Sabedoria. E sabia transmitir. Porque às vezes a pessoa tem sabedoria, mas não sabe transmitir, né? É verdade. A inteligência emocional dele, carinho, afeto, cuidado dele com as pessoas, né? Sempre atencioso. Eu tenho na família, nós temos um livro dele autografado, só eu não tive a oportunidade de ler ainda. Exatamente. Então, quem gosta de Novo Hamburgo, como tu gosta, Evandro, é leitura obrigatória, e aí faço meia-culpa junto contigo, não li. Faço meia-culpa também. Não li, mas eu tive a oportunidade de pedir emprestado para o Maurício hoje, ele disse assim, eu tenho dois, eu vou te dar um, você não precisa me dar. Livro é aquela coisa assim, um amigo me ensinou, né? Livro, quando alguém te pede, dá de presente para ele, porque talvez não volte, daí tu vai ficar chateado. É, então para que que tu vai arrumar, né? É, então eu fiquei muito feliz de poder ter estado lá, de abraçar ele, de conhecer ele, e sobretudo, assim, eu acho que a gente vai ter oportunidade aqui de poder contar mais um pouco dessa história ao longo dos anos, né? Para ilustrar um pouquinho as pessoas, né? Que talvez não tenham conhecido ele, até porque a vida dele notarial foi até 87, né? A partir daí foi o tabelhão Fischer, Flávio Fischer, que assumiu no lugar. Que bom que ele deixou registrado uma parte dessa história, né? Muito disso, né? E das viagens dele como tabelhão também, e das viagens dele, nós também. Ele nasceu dentro da nossa biblioteca pública, né? O avô dele ocupava aquele espaço, que era do Guilherme Ludwig, ele era contador do Ludwig, e viveu ali com o esgoto que tinha, depois foi ali a Schuhlhaus, a mãe dele ficou, que foi muito cedo, e acabou cuidando deles, montando uma pequena cartonagem, fazia caixa de sapato. A gente teve a oportunidade de contar essa história no Conversa de Peso. A gente teve a oportunidade de fazer duas, duas conversas de peso duplos. O seu Flávio Fischer, por acaso, dois tabeliões, muita história boa para contar. E com o seu Carlos Poison. E olha, se eu tivesse feito mais três ou quatro, tinha histórias lindas, maravilhosas, que se confundem com a história de Novo Hamburgo. Do tio dele ter sido preso por falar alemão na rua, por exemplo, e ele ter sofrido com isso naquele momento, né? De ele ter começado como tabelião, também acompanhado a nossa primeira tabeliã, foi a primeira tabeliã em Novo Hamburgo, né? E ter depois sucedido ela, e hoje o seu Flávio Fischer, com quem ele tem uma relação de respeito recentemente, teve a oportunidade de homenagear ele no Colégio Notarial do Brasil, mais uma das tantas homenagens que ele sofreu ao longo de toda a vida dele. A gente faça referência não porque seja uma pessoa importante na nossa cidade, mas porque era uma pessoa que construiu muito da nossa cidade, que viveu muito daqueles tempos lá dos anos 60 e 70, da explosão demográfica, da explosão do dinheiro aqui nessa cidade. Ele ajudou a encaminhar grandes negócios daqui, eles tinham, como celebrantes da paz, como diz, né? O tabelião é um guardião da paz, como diz o Flávio Fischer, os notários, esses nomes que são denominados, e ele fez isso muito bem, em vários momentos, com vários tipos de conflitos, a gente imagina a importância que esse homem tem para a nossa Novo Hamburgo, para a nossa região. Hoje se fala em mediadores, mas hoje, mediação, isso já faziam isso há muito tempo, né? Vamos chamar mais gente para essa conversa aqui. Giovanni Zambelli, boa noite. Boa noite, mais uma vez aqui na bancada. E é uma perda significativa, muito significativa para a cidade, porque eu acredito que é uma das pessoas que conhecia a nossa história bem a fundo, né? Então, uma das pessoas que carregou o segredo de muitas pessoas, botando a sua assinatura em aval sobre a assinatura de outros cidadãos da nossa cidade. Então, é uma perda muito grande, mas que daria um filme, né? A história dele daria um filme para a cidade. E a gente tem a alegria de ter deixado esse filme registrado quando a gente gravou o movimento, né? Porque ele e o seu Flávio gravaram juntos. Olha, eu não sei precisar a quantidade de tempo. Tu estava junto naquela gravação, né, Alex? Lá no Taberno Anato Fischer, com a casa que ele, inclusive, foi, né? Bah, eu arrisco dizer que nós temos uma hora e meia, talvez duas horas de conversa, de gravação. De gravação, né? Dos dois contando as coisas que... Muitas histórias, né? Muitas histórias. Muito, muito da nossa história. Muito boa noite, Tobias Falcão. Muito boa noite, prazer enorme estar novamente na bancada aqui com todos vocês. Uma honra. Tu estava de férias, Tobias? Como é que é essa história? É, férias. Que férias é essa que o pessoal te deixa voltar pra casa? Férias que a gente está trabalhando lá, a gente fica... Sempre que um advogado sai pra viajar, pode ter certeza. Ele vai levar o computador, vai levar o token, vai protocolar, vai continuar trabalhando de longe. O interesse é onde esteja. A companhia aérea pagou o teu estado lá em Campinas? Pagou. Porque o que aconteceu, né? A gente acabou tendo dificuldade de poder voltar pra cá. Você falou que terminasse logo as férias, né? Eles não te deixaram? Não deixaram. Eu rezando pra... Não, na verdade, realmente eu fiquei mais feliz de ter ficado um dia a mais na viagem. Mas por uma situação trágica, né? Que foi a questão da greve dos caminhoneiros. Que foi uma... Que deu um impacto enorme. Inclusive, quando a gente chegou, a gente chegou, era 7 horas da manhã. A 116 já estava bloqueada naquela última manifestação derradeira que houve. Então, ali a gente ficou mais ou menos uma hora preso na estrada. Mas chegou tranquilo. No outro dia já estava restabelecido o combustível nos postos. A gente pôde não sofrer com esse... Eu só quero saber... Eu só vou te fazer uma pergunta. É. Essa situação da greve dos caminhoneiros, que foi, tu disse? Pra mim parece que esse negócio não terminou ainda. Nós estamos refletindo. Ah, é? E sofrendo. E gemendo. É. E a briga de agora tabela, não tabela. A Federação Nacional da Indústria, a Federação Nacional da Indústria, ele disse que vai parar as indústrias do Brasil, doutor Tobias. E, na verdade, a gente revê cada vez mais e revê cada vez mais. A Fierks também disse isso aqui em Porto Alegre. Hoje pela manhã, eu ouvi a palavra do presidente de exercício, disse que nós vamos parar o Brasil se não acabar com essa tabela. Onde é que recebeu essa interferência? Do poder público, na iniciativa privada, nas relações privadas de compra e venda, de botar uma tabela de frete para o Brasil. Foi acordado com eles até onde, eu me lembro. E, na verdade, esse argumento acaba sendo um vilão e, ao mesmo tempo, ele também é utilizado como um benefício para ambos os lados, gente que reclama, porque, se você gera uma tabela, você espera que aquele valor seja respeitado. Mas, se você aumenta todo um custo que envolve aquela tabela, ela fica impraticável. Ao mesmo tempo que existe a interferência do Estado na iniciativa privada, a gente também vê a iniciativa privada como vilã num momento que nem a gente viu agora há pouco tempo, com os postos de gasolina, colocando a gasolina a R$ 9. Então, tem que existir um bom senso nesse discurso do que o governo não pode ingerir na iniciativa privada, mas a iniciativa privada também tem que ter um bom senso. A gente percebe que a nossa iniciativa privada, às vezes, ela é tão... Deixa eu achar um termo aqui não ofensivo. Viu. Viu é uma parte que a pessoa não sabe o que significa. Viu. Viu. É uma pessoa não sabe o que significa. Ótimo, ótimo. Viu, óbvio. É tão viu quanto o governo federal. Atitude leviana, né? Leviana. E uma tabela de fretes num país continental, né? Você, João, como é que se faz isso? Você sabe como chega no Maranhão algumas encomendas? Por barco. Pois é. Por transporte, puxa vida, fluvial. Fluvial, sim. Porque fluvial é fluviométrico. É, vamos lembrar. É, estação Hamburga Cultura, né? Fluviométrico, chuva, fluviométrico, transporte fluvial dos rios. Na Amazônia nem se fala, né? Sim. Como é que, que tabela é essa, gente? Um produto entrega daqui para São Paulo custa 20 reais, 30 reais. Para lá custa 150, porque passa por barco, passa por avião, passa por caminhão, passa... As construções das estradas em Portugal, por exemplo, se utilizam de três parâmetros, três parâmetros. Portugal é um país um pouco maior que o Rio Grande do Sul. Se utilizam três parâmetros diferentes para a construção por causa da relação do seu solo. No Brasil, não, perdão, perdão. O Brasil utiliza três padrões diferentes. Portugal utiliza cinco, que é um país menor que o Rio Grande do Sul. Proporcionalmente. Proporcionalmente. Pela riqueza, e a gente imagina a riqueza do nosso solo, as diferenças nesse país continental que tem, usa três modalidades diferentes de construção de estradas. Portugal utiliza cinco. Então, não pode ser sério. Sim. Isso é uma piada com todos nós, nós que pagamos a conta, nós que sofremos com tudo isso, porque a paralisação dos caminhoneiros, eu fui favorável até certo ponto. E depois, onde eu comecei a perceber que estava sendo manipulada, de alguma forma, no meu ponto de vista, foi manipulada, começou a nos atingir. Posso botar uma pimentinha? Claro. Com certeza. Quando você parou de dar esse apoio, foi quando você viu que não ia baixar a gasolina? Quando eu percebi que era mais uma coisa que alguém estava defendendo só em seu benefício e não no benefício dos demais. Não foi pelo preço da gasolina. Inclusive, eu acho que a gasolina deve custar R$10,00 o litro. Porque eu fui a Porto Alegre ontem e levei uma hora e meia para chegar em Porto Alegre de tanto movimento. Tem muito carro na rua. Então, tem que chegar a R$10,00 o litro de gasolina. Boa. Mas, assim, porque o brasileiro tem dinheiro, o brasileiro compra carro, ele compra carro que lá fora tu compra R$3.000,00, eles pagam R$50,00 aqui. Então, tem dinheiro para pagar a gasolina cara. Mas eu percebi, eu parei com o apoio quando eu percebi que a manifestação era somente em benefício a uma classe e não a um país. Então, eu disse, vou repensar e repensei e tirei o meu apoio. Eu estou mais ou menos fechado contigo. Apesar de entender que, sim, eles são... Aquela pessoa que está lá na ponta, ela é o elo mais fraco. Sim. Mas a gente já tem que considerar que a maior parte dos transportadores de carga são um núcleo poderoso. Exatamente. Nós não estamos falando do caminhoneiro em si, do motorista lá da boleia, que esse é R$2 milhões e tantos, Brasil ou fora. Essa pessoa é a parte mais frágil em todo esse processo. Exatamente. Eu não estou falando da pessoa caminhoneiro, do profissional caminhoneiro. Tinha um grupo muito bem estruturado. Exatamente. Exatamente. O caminhoneiro em si, o caminhoneiro acaba trabalhando das seis da manhã às oito da noite. Fazendo oito, faz loucura. E 24 horas, para chegar no final do mês, sobra R$2 mil, R$3 mil para ele. Sem considerar a despesa de... Não, não, já limpo, assim, que sobra R$2 mil, R$3 mil. Mas trabalhando 30 dias por mês... Eles dizem que não ganhem isso. Não, tem gente que não ganha isso. Não estou fazendo manutenção, estou tocando pneu. É, não consegue. Em alguns casos, não consegue. Então, assim, tu vê que o profissional caminhoneiro, ele também é afetado com a própria greve da classe, da categoria. Que nós pudemos observar que, em alguns momentos, ou em quase toda ela, foi, de certa maneira, para manipular outras situações e para esconder. Porque, por incrível que pareça, não deu tiroteio, não deu sequestro, não deu mais nada nesse período. Eu não vi o Brasil... O Ministério Público tem uma investigação corrente com relação à prática de lockout. Então, esse é um dos pontos que tem que ser reconsiderado. Porém, eu quero voltar a uma questão anterior que tu colocasse, que eu acho importantíssimo a gente refletir. Que os caminhoneiros, dependente de lockout ou não, eles estavam lá para conseguir o céu. E abarcaram, com certeza, várias outras bandeiras. Inclusive, teve gente pedindo intervenção militar, coisas... Enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas, a minha posição particular com relação a isso é que os caminhoneiros estão legitimamente corretos na sua tentativa de baixar o diesel. Porque a eles compete o diesel. E nós, enquanto apoiadores deles, deveríamos, sim, também termos parado e não ter feito esse... O que aconteceu... É, o que acontece é isso. Aquela fila enorme... É que as pessoas... É que não se pensa assim. Eu só quero levantar uma coisa. Muito embora eu seja um profissional autônomo e também dependa do carro, dependa... O TJ, por exemplo, ridiculamente, ridiculamente, um dos poucos TJs do Estado, aqui do Rio Grande do Sul, um dos poucos TJs do Brasil, não deferiu prazo para os advogados nesse caso de caos. Sabendo que o advogado tem que se dirigir até a comarca para ter acesso aos processos físicos. Então, de certa forma, é um cerceamento à defesa. Mas eu acho importantíssimo haver, sim, essa pressão da população, para a população poder reclamar também de que não foi beneficiada com aquilo. Quem reclamou, quem paralisou, quem forçou, sim, teve um benefício. Eu também acho... É difícil chegar alguém... Não, vamos agora nós nos reunir e vamos fazer uma defesa de todos os interesses da nação. Não é uma coisa viável. Então, realmente, eles fizeram uma defesa dos interesses deles, né? É legítimo. É legítimo. Mas eu compactuo um pouco com uma opinião, assim, já muito tempo... E mesmo em conluio é legítimo. O problema é a arquitetura toda por trás. A arquitetura por trás. Mas eu já há muito tempo compactuo com uma opinião, que agora o Márcio Gerrard, nosso colega aqui da Vale TV, também já expressou, compactuo com a opinião dele. Que não adianta esse negócio de a gente... Eu tinha uma época em que eu ia muito para a rua, né? Eu fui em vários momentos. Já fui na frente da prefeitura, já fui com bandeira do Brasil. Fui recentemente. Mas eu vejo mais resultado, realmente, se a gente tiver uma ação direta contra os maus governantes. Então, por exemplo, precisamos reduzir lá metade os deputados, metade dos custos do Congresso. Então, vamos dificultar a vida dessas pessoas que decidem. No momento que começar a dificultar a vida deles, que acho que a coisa vai funcionar. A gente chegar aqui na rua, de repente, se manifestar, eles lá não vão se sensibilizar com isso. Eu sou favorável a boicotes. Tipo assim, tu quer realmente participar da questão que é dos caminhoneiros, não deveria ter corrido para o supermercado e ter feito estoque. Exatamente. Por exemplo, o boicote. Tipo, não vou comprar, está caro, está subindo o preço. Não vou abastecer, vou, sei lá, procurar outra maneira, vou pegar uma carona com alguém, não sei. Pois é, mas aí tu vai fazer um boicote ao supermercado, tu prejudica os comerciantes, não é? Então, eu penso assim, a gente agir direto. Não vai deixar de comer, não vai deixar de consumir. Agir direto assim, não, vamos começar a dificultar a vida, o dia a dia desses maus governantes, de chegar junto lá e dificultar a vida, o livre ir e vir deles, que é constitucional, mas eles também não estão desprovendo os nossos direitos constitucionais. Mas eu acho que tu pode não consumir alguns produtos que estão com preços elevados. Tu pode não consumir e substituir por outros. Eu acho que é um baita de um boicote. E aí tu baixa o preço, tu força a baixar. E isso não aconteceu ao contrário. As pessoas enlouqueceram. Deixa parado lá no estante, tu vai ver o que acontece. Deixa lá para te ver, senão vai baixar. Eu nunca vi, na minha vida, em 45 anos, eu nunca tinha visto tanta procura de alface. Nossa, eu não vi. A alface foi o item mais procurado do mercado. Que é um absurdo, né? Eu não sei o que, alface aí, no mundo se importa com o alface. Olha, eu fiquei... Eu acho que deve ter sido um grupo de modelos, mas a cebola da classe... A cebola da classe, 90 quilos, o bacon, o problema estaria no bacon. O bacon, onde já serviu? Não, mas a batata, o alemão não vi sem batata, gente. A batata foi às alturas. Isso é um absurdo, é uma aberração. Eu, honestamente, Karina, eu já falei isso em rodas privadas, não falo isso publicamente, mas eu faço isso quando tem uma... Não, eu estou falando publicamente. ... combustível, Karina. Mas é que eu acho que é uma questão de consciência, mais do que incentivo, a prática e tal. É uma questão, eu acho, de consciência. Isso é uma atitude política também? Aumenta, óbvio. Não é uma atitude política? É uma protesto, é uma protesto, velado, quietinho, lá. Aumentou o preço da gasolina, eu só não vou tirar o pé do acelerador. Claro, tem coisa que tu precisa fazer. Não, precisa fazer, claro. Claro, claro, mas eu digo da maneira... Mas eu tiro o pé do acelerador, eu espero, em 4, 5 dias, baixa pelo menos 10 centavos a gasolina. Fiz isso várias vezes. Mas tem pessoas que correram para o posto para encher o tanque e não estão andando de carro, deixam o carro em casa. Eu vou abastecer 4, 5 dias. Mas só para ter o tanque cheio e deixar em casa, entende? Para quê? O que está acontecendo agora é que no grupo de WhatsApp, acho que os donos dos postos estão fazendo mensagens fake para colocar um terror nas pessoas. Não sei se vocês receberam isso, mas a partir de tal dia, de tal horário, não vai mais ter gasolina em porto. Eu simplesmente não estou abrindo os áudios nem vídeos do WhatsApp desse tipo. Porque eu já desconfio e já nem abro para não dar ibope. Vocês viram que... A invasão, a invasão, a tomada de poder dos militares seria para o Gramado? Vocês viram isso? Vocês viram isso? É um movimento. Eu não sei porque eu não vi como te disse. Verdade. Muita coisa não abriu. A gente foi forte, houve uma manifestação pública do Exército dizendo, nós estamos em movimentos que não são movimentos desse tipo. Havia uma mobilização, realmente. porque tinha vários caminhões chegando, tinha pessoas chegando na cidade de Gramado, e aí acharam que eram os militares que comeram. Não, não é que acharam. Eles manipulam a informação. Não, eu acho, inclusive, Karina. Não é que acharam. Eu faria, começaria para o Gramado também, a Schwartzman. Eu também, começaria qualquer coisa para o Gramado. A base é aqui, no caso da montanha, sei lá. Eu gosto muito do favor, mas Gramado... Vamos fazer o Lapa Xuta, o cara de mal, né? Poxa, vamos fazer o cara de mal aqui, o nosso refeito. Um fundizinho e tal, ali uma pizza, né? Gente, é uma piada. E essa é a intervenção que o Brasil merece. Agora, quem está dançando o samba do crioulo do governo federal, né? Hoje foi, mais uma vez. Mais um capítulo. Eles assinam embaixo, eu nunca vi tanto macaco velho sambar tão mal, gente. Tobias Focão. É inacreditável. São pessoas que... A gente vê políticos profissionalíssimos, históricos, pessoas que têm conhecimento jurídico. Eles, eu... Eles, eu, Padilha. Padilha, eu quase... Eu estou falando com ele na minha cabeça. O Eliseu Padilha é um cara que... Bom, ele enganou até meu pai, uma vez que ele vendeu um terreno para o meu pai. Ele é um tolo. O Eliseu Padilha, eu não confio mesmo. Tu conhece o querido dele? Não, não, não. Cuidado. Cuidado que isso aí vai longe. Isso aqui vai longe. Cuidado, gente. Eliseuzinho, cara. Nós que somos do sul, a nós, ele não engana. A nós, ele não engana. Não engana, não. Essa turma é muito doida, gente. A maior parte dos amigos do Sema estão na cadeia. Porto de Santos é uma piada. Hoje teve a decisão da proibição do acesso às chamadas telefônicas, ao sigilo telefônico do Temer, Padilha. E a primeira vez com o presidente em exercício. O Brasil, o Brasil, a tentativa de quebra de sigilo. O Brasil dos atuais interesses, ele segue pelo caminho da via normal que sempre seguiu. O correto mesmo é não dar. Correto mesmo é não. Juridicamente, tu sabes bem disso. Se não fosse o presidente imerso no mar de lama, né? Exatamente. Mas, juridicamente, está correto. Não, teria que ter uma proteção à figura do nosso país. Exatamente. Como questão estratégica de proteção. Só que, sabendo das coisas que já aconteceram no Brasil, sabendo que, há duas semanas atrás, houve uma perícia onde foi determinado nela que a Dilma não participou das pedaladas fiscais. Portanto, não houve crime de responsabilidade, porque a pedalada fiscal é o que originaria, teoricamente, uma coisa, o crime de responsabilidade, que não, juridicamente, também não tem embasamento. Porém, sim, houve ali uma quebra de sigilo telefônico, que foi convalidada ali pelo STF. Foi aceito e levando adiante. Foi tudo bem tranquilo. Agora, a gente sabe que, essa semana, foi noticiado que o FHC tinha mesada constante, nos anos 90. O Temer também tinha mesada. Desde os anos 90. Até que era nos anos 90, nos anos 80 mil, nos anos 70 mil? Ah, mas nos anos 90 não tinha corrupção. Nos anos 90 já ganhava esse valor. É um dos maiores mensalinhos da história. Mas, assim, eu acho importante as pessoas... De qualquer lista. É, eu acho importante as pessoas deixarem de ser panacas. Não, mas o que é exatamente isso? Ela cometeu um crime gravíssimo. É exatamente isso que ele está falando. O presidente Dilma não tinha levado ele junto para lá, né? Aí. É péssimo. O Brasil pagando a conta duplamente. Inclusive, a Dilma não ganharia as eleições sem o apoio do PMDB. Tanto é que houve aquela debandada geral do primeiro governo Dilma, com o pessoal do PMDB, forçando ela a dar mais espaço ao PMDB, tanto é que deu mais espaço, como botou o Temer, o maior líder da bancada do PMDB, até então, no Congresso. A gente está vendo que a gente está tendo que recontar a história, né? Está tendo que rever o que já foi contado. Mas as pessoas, infelizmente, não percebem ou não querem perceber, mas, enfim, a história vai continuar contando e recontando e recontando. Gente, foi decidido pelo STF, pelo tribunal, que nós não teremos a impressão do voto na urna eletrônica. O investimento seria em torno de 5 bilhões, né? Ou 5%, em torno de 50 bilhões. Eu já falei nessa bancada sobre isso. O senador Lazer Martins, que o doutor Tobias Falcão recentemente entrevistou para o programa Conexão Política aqui pela Vale TV, ele fez uma denúncia ontem dizendo que iria, às vias de fato, pedindo impeachment do ministro Gilmar Mendes. Obrigado, Ivano. Considerando que ele votaria contra essa medida. Eu fiquei perplexo, porque o ministro Gilmar Mendes merece impeachment por um monte de coisa. Mas hoje ele votou, foi um dos que votou a favor do voto impresso. Então, isso não vale. O Gilmar Mendes é o cara mais instável, né? Primeiro, senador, leve adiante esse seu pedido. Acho que o Brasil merece. Segundo, essa não deu, né? Ele e o Dias Toffoli, né? É. Qualquer procedimento eletrônico, tu tem um recibo. Já disse isso aqui. Pois é, Karim, mas eu tenho dois corações, relações honestas também. Primeiro, eu acredito em conspirações. Não sei se a teoria da conspiração para tudo, Ivano, não sei. Tu acha que tem rolo na urna eletrônica? Não tenho dúvida. Pois é, então. Eu não sei se tem. Eu não tenho nessa. Mas como é que a gente vai saber, né? Hoje elas são as feridas, né? Isso nós nunca saberemos. Um dia saberemos, eu lembro que o PSDB, logo que terminou a campanha, logo que foi determinado o resultado da segunda eleição da Dilma, pediu auditoria nas urnas eletrônicas e, logo ter acontecido essa auditoria, eles reconheceram que não havia nenhum tipo de possibilidade de fraude e não se falou mais nisso de uma forma muito clara, né? Não houve mais, se abafou esse tema, né? Porém, a partir daquele momento, a gente tem que lembrar historicamente, começou a haver movimentação para a queda e a inversão do projeto político. Ali se soube que, caindo aquele governo, entraria a oposição, né? O grande erro da Dilma realmente foi ter colocado o cavalo de Troia dentro do governo. Deixa eu dar um depoimento técnico, né? Eu trabalho com informática já há uns 30 e tantos anos, né? Então, já fui programador há muito tempo, trabalhei em várias empresas privadas e públicas. Todos os temas têm falha. Seria muito mais difícil eles fraudarem todas as urnas, né? Então, é muito mais fácil fraudar lá no servidor. Então, tem a contagem, daí chega na hora lá e muda essa contagem. Então, qual é que seria a vantagem de um voto impresso? A gente poder conferir. Mas aí cada urna tira o seu extrato, né? Sim, uma urna teria que tirar o extrato e fazer uma conferência. Claro que, mesmo assim, é difícil fazer essa conferência, vamos fazer uma contagem e tal. Mas é uma forma de a gente... Mas não numa cidade, né, Vandro? Sim, numa cidade, sim, porque existe a zona, a sessão, zona, a sessão, né? O deputado Lucas Redeca tinha uma estrutura tão bem organizada que ele sabia do resultado da eleição muito antes do resultado sair. Porque ele tinha uma estrutura que as pessoas passavam em um contato. Vários partidos acabam fazendo isso, né? Mas ele, especialmente, sempre foi muito organizado em relação a quase todas as urnas. Depois vamos falar do deputado Lucas Redeca, por favor. Ele sempre tinha isso muito bem organizado. E acho que a gente tem esse dever. Eu acompanhei algumas eleições como um mesário e eu terminava e depois eu olhava e ia depois no jornal no dia seguinte e batia se o resultado fechava. Na eleição passada lançaram um aplicativo gratuito, não vingou, mas era para cada eleitor fazer a votação na urna e depois mandava o voto para um outro lugar para contabilizar. Só que isso não popularizou, não vingou, não vingou, né? A gente aqui, a gente tem uma cultura aqui, que talvez não sejamos os mais politizados exatamente como a gente se julga, né? Mas vamos combinar que a gente não tem um voto de cabresto aqui normalmente, né? Talvez algumas pessoas da nossa região tenham. E nós, eu acredito que a grande maioria de nós, a grande população, a grande massa... Do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Centro-Oeste, Nordeste, principalmente. Inclusive, a urna eletrônica veio justamente com esse argumento de acabar com o voto de cabresto. Porque antes, tu tinha os teus infiltrados lá na hora da conferência e tu sabia que aquela urna que ia sair de lá teria que vir com tantos votos. E sabia, inclusive, às vezes até o xizinho como é que ia ser. Entendeu? Então, existia, sim, uma forma de um controle que os candidatos tinham do seu voto. Para conferir, ah, esse votou. Patrícia Pedrosa está dizendo, assistindo aqui, a culpa da greve dos caminhoneiros e da crise política é do PT, que colocou o MDB de vice. Exatamente, concordo. Essa é a culpa, né, Patrícia, da nossa ex-presidente Dilma. Essa aí, ela não tem como se livrar. Pode discutir tudo o resto. Isso aí não tem. Isso aí é o presidente Lula que assume essa questão também. Mas eu vou te dizer o seguinte, é um meia-culpa. É um meia-culpa. Porque quem foi lá tirar um governo menos corrupto, endossou a entrada desse governo absurdamente corrupto. Há 500 anos. Vem de longe essa história aqui. Grande beijo para a Tatiana Cará, que está na nossa audiência também, querida. Moacir da Lucfer, fechaduras. Boa noite, bom programa. Abraço, Moacir. Cláudio Gomes, sábado, 10 horas, Origens do Sul, estreia mais um programa da nossa Vale TV, né, Cláudio? O doutor Mário Bocassi está dizendo, o povo deve ter consciência da sua força. Qualquer governo tem medo de uma reação. O nosso Ulisses Guimarães já dizia, né, doutor Mário, bafo na nuca do político é o que melhor funciona. Fábio Winter, sem falar no carbono. Alguém sabe... O que você está te refirindo aqui, Fábio? Por favor, ajuda. Eu confesso que eu não sei exatamente... Para tirar cópia? Não, capitaine. Para cópia? Ah, tem que falar no carbono, não duvido. Egídio Mitterstev. Boa noite, parabéns pelo programa. Abraço a todos, grande abraço, Egídio, querido. Essa turma na audiência, a gente precisa fazer um breve intervalo. A gente volta já já. Abraço a todos, grande abraço, Egídio Márcio 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 M